e aí galerinha tudo bem aqui novamente trazendo mais um jogo pra vocês hoje eu tô um tanto gripado aí e resfriados em não se incomoda muito aí hoje vou estar atualizando o vídeo aqui da série blogger que é adicionar no menu css horizontal aqui o site deu uma atualizada e portanto mudou algumas opções vamos abrir o site css menu maker eu fui avisado sobre é que o site está atualizado por conta de um onde um de como posso dizer um de nossos assinantes nos mandou uma mensagem avisando isso eu queria agradecer muito a ele não quero citar o nome aqui tá então você abre aqui o css menu maker você clica aqui passe o lado cima de menu e vamos colocar aqui o menu drop-down é aqui bem aqui vai estar aqui o vídeo se quiser assistir o vídeo é a desatualizada podemos dizer assim que essa que eu tô atualizando as demais formas você vai estar aprendendo aqui naquele vídeo aqui e é eu vou dizer que só como fazer o básico aí você já aprende pela outra lá como aplicar o seu blog é o ensinamento com esse menu aqui tem dois submenus é por conta que ele é o primeiro você clica aqui tá ele disponibiliza agora apenas a personalização online é liberando apenas a html o css vai pedir você se cadastrar e vai ser nove dólares por ano tá você pode também está fazendo de graça também o jcarry aqui mas vamos o principal que você personaliza aqui você pode estar vendo no vídeo o anterior como personalizar e tudo é e após você personalizar você pega essa html aqui control a control c aí você aperta o link que a bandeirinha do windows mais o r você digita notepad tá dê um enter e aqui você copia tá aqui a sua html é lógico depois que você terminar de personalizar aqui o seu menu e colocar todos os links ok vamos voltar agora e aqui você claro você um outro você vai selecionar e vai personalizar após personalizar e separar html que tá aqui você vai voltar e vai baixar aqui em download source você vai selecionar source.zip é esse tamanho aqui depende não é tudo que vai ter esse tamanho depende do estilo e dos muitos detalhes que vai ter ok então você clica em download source aqui é o meu internet download manager eu vou selecionar aqui iniciar download e abrir aí vai vir aqui css menu e vai vir esses três aqui o css o script que é o jcarry e o index que é html aqui aqui você não vai precisar de syntax que você já separou sua html aqui agora aqui em styles você vai abrir o styles tá é muito simples é da mesma forma que eu ensinei que era mais rápido que era pelo css aqui que você copiava e colava logo a partir daqui esse daqui não mudou você basta baixar só isso e a partir daqui você aperta ctrl a ctrl c você vai lá no seu blog lá na ferramenta edição de html e pronto você faz todos os outros passos vem aqui lembrando sempre de fazer um blog de teste você vem em modelo editar html vou esperar aqui carregou aí você vai procurar aqui ctrl f procurar por bskin é um que vai tá bem aberto aqui você embaixo que o bskin ok então você coloca aqui o css aqui acima do bskin isso daqui é um botão tá você pode colocar aqui o css aqui o css tá eu não vou colocar senão vai dar conflito que precisa mudar toda qual codificação para poder aplicar dois menus e a partir disso você aplica html se você quiser saber eu não vou estar ensinando agora você pode ver no vídeo que vai estar aqui ok é então é isso obrigado por essa audiência vejo os outros vídeos da série blogger canal tutorial channel blogger tem apenas três vídeos agora tá por enquanto tem pouca visualização peço que vocês ajudam as visualizações aí olha também a série coreldraw aí tá então é isso até a próxima valeu acessem o nosso blog é muita coisa legal vai estar vendo aí na seção dos downloads e vídeos tal a série aí pode estar aqui você quer um número vertical tá tentando criado tá tentando não consegui criar só que eu não achei que ficou legal ficar aqui então esqueci de excluir a html pode baixar nosso tempo a google chrome eu assisto tutorial channel e aqui nosso treino do canal quiser sugerir uma categoria perdão se quiser sugerir uma vídeo de aula você digita aqui qualquer coisa e clique em já ok então é isso até a próxima valeu o